Fala que é isso, Farias na Ara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui bisulado com vocês No vídeo de hoje, eu vim aqui pagar um bisu de uma dúvida que eu recebo bastante Na verdade, sempre recebi, né? Hoje eu vou estar pagando bisu pra quem fica perguntando Farias, eu não tenho estudos completos Eu consigo servir? Ou, Farias, eu tô no ensino fundamental, tô no ensino médio Eu consigo entrar dentro do quartel? Então, bora aí pagar o bisu pra vocês no vídeo de hoje, né? Antes de continuar, quero deixar um recado rápido pra vocês Que sexta-feira agora, dia 18, né? Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo Dia 18, eu vou estar fazendo uma live com um amigo meu Que se viu no tempo do quartel comigo, né, cara? Ele chegou até ser cabo do exército E hoje em dia, ele é PRF, exatamente Policial Rodoviado Federal Então, eu vou fazer uma live com ele, beleza? Se você quiser chegar junto, fazer várias perguntas Fala aí, vai ser mais manhã, 6, 7 horas da noite, beleza? Sexta-feira agora, dia 18 Então, se inscreve e ativa as notificações aí Pra você não perder, beleza? Então, bora lá pagar o bisu Rapaziada, primeiramente, eu vou orientar vocês aí Como é que funciona o sistema, né? Quando você vai se alistar lá Eles não pedem, eles não cobram nenhum certificado Nem de ensino médio E muito menos de ensino fundamental Por que eu tô falando isso, né? Porque tem alguns guerreiros que confundem Se alistar com servir Lembrando, se alistar é uma coisa E servir é outra Não é porque você vai se alistar Que você vai servir O alistamento é apenas a primeira etapa De várias que tem dentro do processo Até você servir Tá entendendo? Então, no alistamento Eles não cobram se você ainda tá no ensino fundamental Ou no ensino médio Ou se você não terminou Ou se você não começou Não importa A única coisa que importa É você tá completando 18 anos Ou ter 18 anos Aí você tem que se alistar, beleza? Não importa se você tem ou não tem estudos Você tem que se alistar Você que tá completando 18 anos, beleza? O único requisito é esse Já pegou o bisuí, né? Outra coisa Rapaziada, eu não terminei os estudos Será que dá pior? Será que eles dispensam? Será que dá bom terminar lá dentro? Mano, é o seguinte Pra você que tem 18 anos O previsto é você tá terminando o terceiro ano Ou já ter terminado Se você entrou ali no tempo certo, né? Se sua mãe te colocou ali na creche Não sei nem como é que chama hoje em dia, né? Se sua mãe te cadastrou ali no início Do direitinho, né? Na escola O certo é você terminar com 18 anos Rescrita aí pelo MEC, beleza? Quando você tá completando 18 anos Você tá terminando Ou já ter encerrado o terceiro ano do ensino médio Aí você se alista Vai lá servir tudo direitinho, beleza? Aí dá pra servir Sem nenhum BO, nem nada do tipo Na prática, não funciona assim, né? Muitos guerreiros aí Tem vários tipos de problema Não vou me afundar aí Qual o seu tipo de problema, né? Parou de estudar Ou largou os estudos pra trabalhar Enfim, tem vários tipos de problema aí Que a pessoa não deu continuidade E acabou se atrasando E aí, o que que acontece? Mano, você faz a seleção normal, beleza? Alguns quartéis Eles vão pedir aí, beleza? O certificado de ensino fundamental E de ensino médio Se você não tem Você vai falar pra eles Olha, eu não tenho Porque eu não terminei, beleza? Aí, será que eu sou dispensado? Mano Se você tem uma função Ou se você tem uma profissão Ou se você tem um peixe Muito provavelmente Você não vai ser dispensado, beleza? Porque você pode terminar Seus estudos dentro do quartel Sim, dá pra terminar Seus estudos dentro do quartel Ah, Farias Mas eu vou estudar que hora? A noite É o único horário que dá pra você estudar É a noite, beleza? Por quê? Porque o horário do quartel, né? É um horário comercial, beleza? De 7 da manhã Às 5 da noite, né? Às 4, 5, 3 Depende muito de quartel pra quartel E aí, o período da noite ali Você pode estar estudando Pra terminar os seus estudos, beleza? Um bizu que eu quero pagar também É pra quem ainda tá no primeiro No segundo No terceiro ano Ou até mesmo no ensino fundamental aí, né? E ainda não terminou Existe aquele tal de Sérgio Em Sérgio Eu não sei muito bem o nome Que vai depender muito De onde você mora, né? Mas é aquele local Que você vai lá E consegue terminar 1, 2, 3 anos Em 2 meses Mais ou menos isso aí, beleza? E aí você consegue terminar Os 3 anos do ensino médio Em apenas 1 mês 2 meses 3 meses Bem rapidinho E já era, cara Tá livre aí dos seus estudos, beleza? Então fica o bizu pra você Ah, Farias Mas no meu caso Eu tenho faculdade Eu tenho universidade Eu quero estudar pro Enem Quero estudar aí Pra entrar na faculdade Na universidade O que que eu faço, né? Mano As Forças Armadas, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica A última coisa que quer É atrapalhar o seu futuro É atrapalhar os seus estudos Então se você der prioridade pra isso E você não for voluntário Só falar pra eles, cara Olha, eu não sou voluntário Porque eu quero estudar Eu quero fazer faculdade Quero fazer universidade Quero fazer concurso público E muito provavelmente Eles vão te dispensar Ah, Farias Mas eu quero fazer faculdade E quero servir Mano, você tem que ter noção, né? Que pra você servir Se você for voluntário Você vai trabalhar normal E à noite você pode fazer Sua faculdade ou universidade aí, né? Ou qualquer coisa que você queira fazer Dá pra fazer? Sim, dá pra fazer Porém, é muito corrido Muito corrido mesmo É uma correria imensa Porque a vida do recruta Só sabe quem passa na pele, beleza? A vida do recruta, mano É muita correria O tempo é muito escasso Tudo passa muito rápido, beleza? Você passa mais tempo do quartel Do que na sua casa, certo? Então o tempo do quê? Então o tempo do recruta É muito corrido Principalmente aí nos primeiros meses, beleza? No período básico No tempo de internato Que você vai praticamente morar Nesse quartel Então se você estiver estudando Se você estiver na faculdade Universidade fazendo qualquer coisa Um curso aí, né? Você vai ter que trancar ali Pelo período que você está dentro do quartel Pra depois Quando você estiver trabalhando Uma rotina normal no quartel Você voltar à noite, certo? Então Quero pagar esse bisu aí Pra quem fica me perguntando Sobre estudos Se você não tem estudo Dá pra servir? Dá pra servir Se você tiver uma função Uma profissão Uma habilidade Ou então um peixe, certo? O certo é ter um peixe aí Pra não ser dispensado Pra quem quer terminar os estudos O bisu é esse aí, cara O Sérgio Estudar à noite aí, beleza? Pra poder terminar E ficar livre dos estudos Beleza? Então Espero que vocês tenham pegado o bisu Se você pegou Deixa o like aí pra fazer Se inscreva no canal Caso não for inscrito Se tiver qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu faço um próximo vídeo Respondendo vocês, beleza? Tamo junto de mais Forte abraço Fica com Deus Progresso Eu sempre fui Transcrição e Legendas por Quintena Coisa